Vídeo que é sugerido aqui no nosso canal é produzido e estreia por aqui. E, aliás, o vídeo de hoje é uma consequência de sugestões, de comentários que vocês fizeram em vídeos recentemente aqui do nosso canal. E hoje nós vamos fazer um breve perfil teológico de John Wesley. Talvez você não conheça muito bem sobre John Wesley, mas ele foi um pensador que teve a sua relevância e que, até hoje, continua tendo sua relevância e a sua influência, principalmente, é claro, nas igrejas de tradição metodista, porque ele é o pai do movimento metodista, mas também nas igrejas pentecostais, porque muito do seu pensamento influenciou o movimento pentecostal. Mas, antes de falar um pouquinho mais sobre John Wesley, eu quero sempre, claro, nós sempre temos convites a lhe fazer, e um convite é que você se torne membro desse canal. Você vai pagar só R$ 7,99 por mês, que é bem baratinho, vai ter acesso a conteúdos exclusivos e cursos que dão certificado, inclusive, vai ter descontos em outros cursos remotos que eu faço, além de concorrer a sorteios muito especiais. Outra coisa é que você nos envie a sua pergunta, sua dúvida. Você pode usar o e-mail que está aparecendo na descrição desse vídeo e mandar a sua pergunta, que nós vamos respondê-la em um dos nossos vídeos. Então, também será uma maneira de você contribuir com o nosso canal e de ter a sua dúvida respondida. O John Wesley foi um pensador, um pensador mais prático, um pensador mais evangelizador do que sistemático, como nós dizemos, e grande parte da sua produção vem dos seus sermões. Ele escreveu muitos sermões, centenas, milhares de sermões ao longo da sua vida, porque era um pregador veemente. Pregava todos os dias, principalmente depois da experiência do coração aquecido de 1738. John Wesley teve uma vida longa, uma vida saudável, viveu 88 anos de idade e produziu e pregou até uma semana antes de morrer. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre a teologia de John Wesley, escreva aqui nos comentários desse vídeo, Teologia de Wesley, que eu vou produzir um vídeo com os principais pontos teológicos desse pensador inglês. O John Wesley, ele cria, ele gera um movimento metodista, embora era anglicano e se considerou anglicano até o final da sua vida, e esse movimento vai logo para os Estados Unidos, naquele período em que os Estados Unidos estão se emancipando em relação à Inglaterra, e logo depois é uma das influências que vai desaguar no movimento pentecostal dos Estados Unidos que chega até o Brasil no início do século XX. O John Wesley nasceu na cidade inglesa de Epiworth em 1703. Ele era um dos 19 filhos, acreditem. Os seus pais tiveram 19 filhos. Samuel Wesley, que era um pastor, e Susana Wesley, que era filha e neta de pastores também. E o John foi um dos 19 filhos do casal Samuel e Susana Wesley. Outro irmão de John Wesley foi o Carlos Wesley, o Charles Wesley, que foi um grande compositor de hinos que estão presentes na harpa, nos hinários, até o dia de hoje. O John Wesley estudou em Londres, e em 1720 ele entrou para a Universidade de Oxford, onde ele se destacou e foi uma passagem muito importante na sua vida e muito importante também para o movimento metodista. Em Oxford ele estudou e também trabalhou. E lá ele ganhou o sustento, que foi muito considerável durante a vida e a sua passagem por Oxford. Lá também ele fez parte do chamado Clube Santo. Era um grupo de estudantes que se reunia em dias marcados, em horários marcados, para orar, para ler a Bíblia, para conversar a respeito da espiritualidade. Aquele Clube Santo também foi apelidado de metodistas, porque eles tinham um dia, hora marcada, métodos próprios para os seus estudos e a sua devoção, e isso lhe rendeu o apelido, que era até um apelido pejorativo, mas que acabou ficando, que foi o apelido de metodistas. Naquele momento também o John Wesley foi o líder daquele grupo, e aquele grupo foi muito importante para o que viria a ser posteriormente o movimento metodista. Em 1725, o John Wesley foi ordenado sacerdote da Igreja Anglicana, igreja essa que ele militou durante muitos anos, e na sua concepção ele continuava anglicano até o final da sua vida. Aliás, o John Wesley tem elementos muito próximos de Martinho Lutero, porque o Martinho Lutero também morreu se dizendo católico. E, aliás, se você não viu ou perdeu algum dos vídeos especiais do mês da Reforma, eu vou deixar aqui um card com uma playlist muito especial com todos os vídeos que nós fizemos no mês da Reforma, e depois você pode conferi-los na íntegra. Voltando a falar de John Wesley, é importante a gente dizer que quando ele era criança, quando ele tinha seis anos de idade, o prédio da reitoria de Epilworth, onde ele dormia, pegou fogo e John Wesley quase morreu naquele incêndio. Os vizinhos avistaram John Wesley pelo segundo andar, colocaram uma escada, fizeram uma força-tarefa e conseguiram resgatar o menino John Wesley daquele incêndio. No dia seguinte, a sua experiência foi notícia dos jornais e ganhou a seguinte manchete, um tição tirado do meio do incêndio. John Wesley cresceu com a influência da sua mãe, que foi muito importante na sua formação, e também com a influência dessa experiência, porque ele creu, a partir de então, que Deus estava poupando a sua vida, porque tinha uma obra para ele desenvolver ao longo da sua idade adulta. E, de fato, John Wesley foi o protagonista de uma grande história ao longo dos seus 88 anos de vida. Ele teve uma educação muito rígida, até porque, imagine você, não poderia ser diferente. Uma família, um pai, uma mãe, para educar 19 filhos, tinha que ter métodos, tinha que ter rigidez, tinha que ter uma disciplina muito austera, para poder dar conta de tantos filhos, o que é impraticável, né? Mas a Susana Wesley conseguiu dar conta da educação, mesmo tendo ela 19 filhos para cuidar. E, tanto é que a sua influência esteve presente na vida de Wesley até o final dela. Além disso, John Wesley começou a entender, na sua idade adulta, já como pastor da igreja anglicana, que o cristianismo tinha que ser mais do que a formalidade do templo, do que a formalidade das cerimônias, e ele tinha uma série de resistências, ele não aceitava pregar ao ar livre, e até vencer essas influências cerimoniais, John Wesley levou muito tempo e teve experiências muito dolorosas. John Wesley começou a ficar perturbado, como Lutero tinha ficado na sua época, de que o cristianismo tinha que ser algo a mais do que aquilo, tinha que produzir algo na mente, no coração, na prática de vida, e, aliás, fala a verdade, o que tem de cristãos e cristãs hoje que não se envolvem em nada, que não se envolvem com ninguém, que não ajudam as suas comunidades em nada, pessoas que apenas são engajadas nas redes sociais, pessoas que apenas postam coisas bonitas nas redes sociais, mas, na prática, não fazem nada, nem pela sua comunidade local, nem pela sua igreja local, e nem pelas pessoas que estão próximas dela, que passam necessidade. É claro que o engajamento nas redes sociais também dá voz, também dá visibilidade para causas importantes, mas não pode se resumir a apenas isso. Tem que ter uma ação prática, uma ação concreta. E John Wesley entende que o cristianismo tem que gerar frutos visíveis e concretos na vida de um cristão. E ele busca essa experiência e vai fazer uma viagem missionária para a Geórgia, nos Estados Unidos, que ainda era a colônia da Inglaterra. Aquela viagem foi um fracasso. Ele não teve a experiência que foi buscar. Teve uma problemática com uma moça pela qual ele se interessou e, no dia seguinte, ela aparece com o noivo. Ele se nega a dar a ceia para os dois. E aquilo termina quase que com uma expulsão, uma fuga de Wesley para a Inglaterra. Porém, uma única coisa marcou aquela viagem positivamente. John Wesley, na ida, foi pego numa tempestade que quase afundou o navio. E enquanto ele tinha medo, ele viu um grupo de pietistas moráveis cantando e tranquilos diante daquela jornada. Quando ele volta para a Inglaterra, ele está certo que precisava encontrar com aquele grupo, porque aquele grupo tinha um conselho para lidar que mudaria sua vida. No dia 24 de maio de 1738, John Wesley visita uma reunião morável, uma reunião pietista, na rua Aldergate. E ele fica impactado quando ouve o dirigente lendo um comentário de Martinho Lutero ao texto de Romanos 1,17, O justo viverá pela fé. Esse texto mudou a vida de Lutero e o seu comentário sobre esse texto mudou a vida de John Wesley. Ele testemunha que naquele momento ele sentiu o seu coração aquecido e se sentiu chamado por Deus para uma obra importante. E viu que o cristianismo, sim, ele gerava frutos visíveis, ele gerava uma experiência concreta e ele gerava uma abertura de coração e a vida de John Wesley, o ministério de John Wesley, nunca mais foi o mesmo depois da experiência do coração aquecido. É bom dizer que John Wesley foi um grande evangelizador. Estima-se que ele tenha evangelizado mais de 400 mil pessoas ao longo da sua vida. O que também não quer dizer que ele tenha sido apenas um pregador, mas foi um pregador criterioso, um pregador intelectual, alguém que acordava muito cedo para estudar, para ler, para escrever, para se dedicar à intelectualidade que o acompanhou ao longo da sua vida. E, aliás, esse dualismo que é feito em muitas igrejas pentecostais no Brasil, de que ou se é intelectual ou se tem experiência com o Espírito, é algo absolutamente artificial. Em John Wesley, esse dualismo nunca existiu, porque, ao mesmo tempo que ele foi um grande intelectual, ele foi uma pessoa que teve muitas experiências também com o Espírito, porque uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, uma coisa ajuda a outra a se desenvolver com toda certeza. John Wesley escrevia muito, pregava muito, também orava muito e também desenvolvia a sua intelectualidade com muito afinco, com muito critério. Ao longo de toda a sua vida, ele assim o fez. Era capaz de falar de teologia, de Bíblia, era capaz de falar sobre medicina, sobre botânica, sobre música, sobre idiomas. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma marca de um grande intelectual, como ele também o foi. Ele pediu aos discípulos dos Estados Unidos que não ficassem ao lado da causa separatista, que continuassem fiéis à coroa britânica, mas ele não foi ouvido na América nesse ponto específico. E um outro ponto, também muito importante, em John Wesley, que muitas pessoas não se lembram, é que John Wesley foi uma pessoa muito engajada nas causas políticas e sociais do seu tempo. Aliás, uma pessoa avivada pelo Espírito Santo é incapaz de ignorar as causas políticas e sociais. É incapaz de ignorar a pobreza, a exploração, a miséria, a fome, porque uma pessoa que ignora essas coisas e só pensa em si e só pensa em enriquecer e só pensa em tirar proveito do ministério e da igreja, é uma pessoa que não teve nenhuma experiência com o Evangelho nem com o Espírito Santo. John Wesley dizia aquela frase, se quando eu morrer encontrar no meu bolso mais do que 20 libras, podem me considerar um falso profeta. John Wesley teve a chance de ser um milionário, mas nunca se favoreceu pessoalmente do ministério. John Wesley não só cuidava dos necessitados, como também ele foi um lutador contra a escravidão que ainda acontecia na Inglaterra do seu tempo. E ele teve uma forte influência na luta para a abolição da escravatura na Inglaterra do seu tempo. E, aliás, o Justo Gonzales, que é um historiador metodista, tem um livro muito interessante falando sobre a luta de John Wesley do movimento metodista contra a escravidão. E, evidentemente, que a escravidão, o racismo, a discriminação, seja ela contra quem for, deveriam ser pautas a escandalizar qualquer cristão e qualquer cristã. Qualquer discriminação deveria ser um escândalo para uma pessoa que teve uma experiência com o Espírito Santo e com o Evangelho de Jesus. John Wesley não se calou e foi um lutador contra a escravidão. Vale lembrar, também, que teve uma oportunidade que John Wesley teve os púlpitos da igreja negados e ele começou a pregar em praça pública, reunindo milhares de pessoas para ouvir a sua pregação. E teve um dia que ele pregou na lápide do túmulo do seu próprio pai porque as igrejas haviam fechado as portas para a sua pregação e o seu ministério, mas isso não o fez se calar. Ele, com o seu cavalo, percorria a Inglaterra e pregava sempre que tinha oportunidade. E, quando não tinha oportunidade, ele criava a oportunidade para pregar e pregou até o final da sua vida. John Wesley teve um casamento de apenas dois anos, que foi um casamento muito influenciado por outras pessoas, mas John Wesley na prática era um celibatário, era alguém que tinha entregue a sua vida para a missão que acreditou ter recebido e, portanto, viajava muito pregando o Evangelho de tal maneira que nenhuma mulher conseguiria lhe acompanhar. Logo depois, sua mulher veio a falecer e ele nem em casa estava, mas John Wesley foi um pregador efusivo, alguém que evangelizou milhares de pessoas e que dedicou a sua vida ao ministério que havia recebido. John Wesley faleceu aos 88 anos de idade no ano de 1791 e a sua influência está muito presente nas igrejas metodistas e também em muitas igrejas pentecostais. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Inscreva-se no canal se você ainda não fez, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus contatos. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima oportunidade.